O Porto, eu não trabalhei no final de semana, né? E fiquei muito triste com a notícia do passamento do nosso amigo, do nosso colega Gil Rocha. Fiquei muito surpreso, né? No sábado pela manhã quando eu recebi a notícia. Semana retrasada, eu tava no carro acompanhando o Gil Rocha fazendo uma dobradinha com o Edson Tomás lá na CBN. E aí até mandei uma mensagem pro Edson Tomás, né? Elogiando ali a dobradinha dos dois, dizendo que eles combinavam muito ali no programa da CBN. E aí o Gil registrou a minha audiência, disse que gostava muito de mim e aí falou da parceria de muitos anos com o Jairão em Copa do Mundo, cobrindo seleção brasileira. E eu fiquei muito triste, fiquei muito triste mesmo. Meus sentimentos aí, a família do Gil Rocha, um beijo carinhoso pro Lucas Rocha, pra Ana Zimmerman, enfim, pra todos eles. O Gil era um cara sensacional. Desde pequenininho, conheço o Gil, né? Trabalhou com o Jairão, meu pai lá na Rádio Pai Querer de Londrina. Então, assim, era um cara que sempre demonstrou muito carinho por mim. Então, fica um beijo carinhoso pra família dele e que papai do céu, que Gil já esteja lá ao lado de papai do céu, tenho certeza que está. É, Porto, foi realmente um capítulo, assim, muito triste, né, da história aí até da crônica esportiva, esse passamento do Gil Rocha, porque é uma pessoa muito importante, com uma trajetória realmente incrível, principalmente dentro da Rede Globo aqui no Paraná, né? Ele trabalhou por 33 anos na mesma emissora, foi, não vou dizer o principal idealizador, porque tinha outras pessoas bem importantes lá atrás, mas foi um personagem central do que existe, assim, hoje de um globo esporte paranaense, tanto na televisão, quanto na internet e tudo que se registra na história, né? Alguma das reportagens que eu gosto muito de ver, tem a voz do Gil Rocha lá nos anos 90, 80, até nos anos 2000 e só o fato dele ter sido o repórter paranaense da TV Globo, à beira do campo, nas transmissões ao vivo, da final de 85 no Maracanã, Bangu e Curitiba, e da final dos dois jogos em 2001, São Caetano e Atlético, mostra o que esse cara representou, né? Em 17 anos ali de diferença, ele era o cara e depois como gerente, como diretor, foi também e continuou sendo nos últimos, na última década praticamente, depois que ele saiu do grupo GRP Com. Então, ele é como comentarista na Rádio Banda B, na CNT e mais recentemente, desde 2021, como diretor de jornalismo, numa função ainda maior, não só ligada ao esporte, na Rádio CBN. Então, foi realmente muito triste receber essa notícia, eu trabalhei com o Gil por quatro anos na RPC, viajei muitas vezes com ele pra transmissões, principalmente no Campeonato Paranaense, mas também de outras competições e era... As histórias, assim, que o Gil contava da carreira, servem muito de ensinamentos pessoais e profissionais. Hoje eu tenho a honra de trabalhar com o filho dele, o Lucas, na Rede Massa, de ter a amizade da família inteira e já tive a oportunidade de abraçá-los no velório no último sábado, infelizmente, muita tristeza como tem que ser mesmo, mas tomara que fiquem as coisas positivas. Tudo que o Gil ensinou, pregou e toda a alegria que ele realmente demonstrava com os amigos, com as pessoas que ele conhecia, realmente é um personagem que vai fazer muita falta e foi muito importante, não só na minha trajetória, como de tantos outros e pra comunicação paranaense num geral. É isso, fica a nossa homenagem aqui do Papo de Crack, né? Ao Gil Rocha, que deixa esse legado gigantesco pra comunicação do estado do Paraná, especialmente pra Crônica Esportiva, anos e anos trabalhando com os times de futebol do Paraná, tem uma ligação forte com o Londrina, a cidade dele, e fez história aqui também em Curitiba e deixou todo mundo extremamente triste, né, no sábado, com a notícia repentina da sua morte. Também estive lá no velório do Gil e pude abraçar os familiares e amigos do Gil Rocha, que nos deixou nesse final de semana, um beijo forte aí então pra Ana Zimmermann, sua esposa, que é a nossa colega lá da RPC, pro Lucas, né, trabalhei com o Lucas na CBN quando o Lucas ainda era estagiário, hoje ele apresenta lá o Tribuna da Massa com maestria, mas um abraço também pro João e pro Pedro, os filhos mais jovens aí do Lucas Rocha, que nos deixou, Jairão. Pois é, cara, Jairão, final de semana foi muito difícil, sabe? Eu às vezes parava, começava a pensar nas histórias de cobertura de Copa do Mundo, nós fizemos 90 na Itália, eu não estive junto com ele lá porque ele estava em Turim e eu estava em Roma, mas em 94 nós rodamos o país inteiro nas sedes do Mundial, juntos, no mesmo apartamento, em todos os lugares, nós fizemos sede em São José, né, na Califórnia, perto de São Francisco e dividimos o apartamento durante praticamente toda a cobertura inicial do torneio, a primeira fase, tudo ali em São Francisco, depois começamos a sair pros jogos seguintes de outras etapas, mas sempre junto com o Gil, então eu tive assim uma sensação de que eu perdi um irmão, porque eu convivia mais nessas coberturas e tem sido assim, agora a gente tem viajado menos na condição de comentarista, mas os repórteres continuam viajando e eles vivem mais juntos do que com a própria família, e assim era a nossa vida naquela época, porque a gente viajava em todas as coberturas, né? Então eu tinha muita história, o Gil era um cara que ele sempre mantinha aquela, sabe, aquela energia que te transportava, que transformava você, às vezes, num momento ruim de abatimento para um momento de superação e o trabalho fluía normalmente. Então, se há uma coisa que eu aprendi muito com o Gil, foi isso, manter a imagem sempre bonita, era o cara de televisão, ele tinha muito cuidado, era vaidoso com isso, mantinha sempre a atenção no linguajar, no português, que era imperfeito, né? Então o Gil, como disse o Robson, nos ensinou muita coisa, eu, apesar de ser um pouco mais velho do que o Gil, mas eu confesso, aprendi muita coisa com o Gil no rádio esportivo, no jornalismo do Paraná. Eu também quero prestar aqui, eu estive lá também no velório, mas a minha solidariedade a toda a família Luquinha, né, que tem basicamente a idade que tem o Júnior, eles praticamente cresceram juntos dentro dessa profissão, dessa função. A gente até brincava, né, pô, eu tenho um filho que trabalha na imprensa e você também quis ter um, essas brincadeiras, mas sempre num astral elevadíssimo. Então, beijo carinhoso para a Ana, para o Joãozinho, o Lucas, enfim, toda a família num momento tão triste como esse e a gente está compartilhando isso nesse momento. Eu até falei ontem, Portinho, no começo da jornada, que poucos profissionais, não só desse segmento, conseguem influenciar, né, tantas gerações. E o Gil, ele, pelo menos as últimas três gerações de jornalistas, de cronistas esportivos, ele conseguiu influenciar, né. E eu sou, né, um profissional dessas gerações e confesso para você, a gente passa a amar a profissão quando você acompanha o trabalho tão qualificado e convive com um cara tão maravilhoso como foi o Gil Rocha. Eu nunca mais vou esquecer do dia de ontem, chegando na arena, encontrando os companheiros e acho que até o nosso querido Cristian Toledo foi muito feliz com uma colocação que ele fez ontem na arena. O problema, um dia após, o acontecido é você encontrar os companheiros, né, porque você fica olhando e pensando, cara, a gente nunca sabe quando vai ser o último encontro, né. Então, para a família do Gil, né, me solidarizo também, a gente sabe que a vida continua, é complicado, uma pessoa jovem demais, mas por todo mundo que conviveu com o Gil, eu não convivi tanto com ele, mas tive a oportunidade de conviver por pouco tempo, acho que até um dos primeiros jogos que transmiti na arena, sentei do lado dele, ele estava pela Rádio Banda B, e ele me olhou e falou, bom trabalho, boa transmissão para a gente, para todo mundo. Então, perdemos, não só a família, perdemos todos nós, Portinho. Um beijo carinhoso aqui da equipe do Papo de Crack, de todos nós aqui da Transamérica, para Zana Zimmermann, para o Lucas Rocha, para o João, para o Pedro, para todos os familiares e amigos aí do Gil Rocha, que vai ficar para sempre nas nossas memórias e no nosso coração. Vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com o...